Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de geometria da UBMEP. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Agora, se você quiser ter acesso aos vídeos exclusivos para membros do canal, torne-se um membro do canal. Vamos lá! Na figura ABCD é um quadrado, a medida do ângulo ABE é 20 graus e EC é igual a BC. Qual é a medida do ângulo DFC? Este ângulo aqui, DFC. Qual é esta medida? Bom, a medida desconhecida eu vou indicar aqui pela letra X. Vamos partir agora para uma resolução. Se você quiser, pause o vídeo, tente resolver. Logo em seguida, acompanhe a nossa resolução. Vamos lá! A gente quer a medida do ângulo DFC. Esta medida aqui que eu indiquei pela letra X. O que a gente sabe? Sabemos que ABCD é um quadrado. Beleza! Então, estes ângulos aqui são de 90 graus. Os ângulos que a gente tem nos cantos do quadrado, os ângulos internos, são de 90 graus. E eu observo isto aqui. DB é uma diagonal, certo? Diagonal divide o quadrado bem ao meio. De tal maneira que o ângulo de 90 graus daqui fica dividido ao meio também. Então, você tem para cá 45 graus. E esta outra parte aqui também vale 45 graus. Como este ângulo aqui tem uma medida de 20 graus, para esta parte aqui sobra 25 graus. Isto aqui é um diagonal, então divide o quadrado ao meio. O ângulo de 90 graus daqui fica dividido em duas partes iguais. Esta parte aqui tem uma medida de 45 graus e a outra também vai ter uma medida de 45 graus. Como este ângulo aqui é de 20 graus, este aqui fica sendo de 25 graus. Veja que 20 mais 25 é justamente 45, tá? Bom, estou investigando a figura, né? Foi dito que a medida do ângulo AB é de 20 graus. Eu já levei isso em consideração. Falta levar em consideração que EC é igual a BC. Então, a medida aqui, ó, EC é igual a medida BC. Então, você está observando este triângulo aqui, ele vai ser um triângulo isósceles. Porque foi dito que EC, eu vou até destacar aqui, tem uma medida igual a BC. Isto significa que o triângulo EBC, este triângulo aqui, é um triângulo isósceles. E em um triângulo isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida. Estes dois lados aqui são os dois lados congruentes, né? De mesmo tamanho do triângulo isósceles. E esta aqui é a base. Os ângulos da base vão ter medidas iguais. Então, este ângulo aqui, ó, vai ter uma medida igual deste ângulo aqui. E qual é a medida deste ângulo aqui? Ah, você vai dizer, professor, é só fazer 25 mais 45. Perfeito. 25 mais 45 é 70. Então, este ângulo aqui vai ter uma medida de 70 graus. E a partir deste momento, a questão já está quase toda resolvida. Concorda comigo? Professor, ainda não entendi como é que a questão está quase toda resolvida. Bom, este ângulo aqui, cuja medida a gente quer determinar, é oposto pelo vértice com este ângulo bem aqui. E, sendo assim, eles têm a mesma medida. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, vou indicar por x a medida deste ângulo aqui também. Aí, você observa o triângulo BFE. Este triângulozinho aqui, ó, a gente conhece a medida de dois dos seus ângulos e fica faltando a medida do terceiro ângulo, né? Tu sabe que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, olhando para o triângulo BFE, este triângulozinho aqui, a gente pode escrever o seguinte. Tem um ângulo que mede 25 graus, tem outro ângulo que mede 70 graus e tem outro ângulo que mede x graus. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ótimo! Então, é só resolver isso aqui agora que a gente determina o valor desconhecido. 25 mais 70 é igual a 95, então temos 95 graus mais x igual a 180 graus. Agora, subtraindo 95 graus de ambos os lados da igualdade, desse lado ele some, e 180 menos 95 é 85. Então, x corresponde a 85 graus e o item correto é o item B de bola. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Agora, se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver e ajuda outras pessoas. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!